NOSSO SONHOS Paulo, assumindo o CDL da Joaçaba, um grande compromisso. Quais as suas metas de trabalho na sua gestão? Primeiro dizer que é um momento muito emocionante, é um desafio muito grande na minha vida. É um trabalho voluntário que você dispõe a fazer para o associativismo, para os associados. Isso me deixa muito feliz. Meu plano maior é a busca da aproximação da entidade com o associado. Isso acho que é fundamental, tanto para fortalecer a entidade, como levar também mais conhecimento ao associado. Esse é o objetivo maior nessa minha gestão. Uma gestão onde foi renovado 40% do quadro. Na diretoria anterior eu já estava participando como vice. Nossa proposta é que sempre haja renovação na diretoria. Essa é uma proposta para oxigenar até a diretoria. Então esse ano renovamos 40%. Está com uma diretoria fantástica, como era anterior, mas é uma diretoria fantástica. São pessoas qualificadas. E eu tenho um grande aspecto efetivo, junto com a diretoria, a realizar grandes feitos esse ano e o ano que vem. Porque são dois anos à frente da diretoria CDL. Nós somos um polo regional. Joaçaba é um polo regional. Então nós temos o compromisso de ser diferentes, de atender as demandas das cidades menores ao redor, para que esse consumidor não precise se deslocar para outro centro maior para fazer suas compras. Vamos inovar, vamos ser diferentes. Vamos acreditar no nosso potencial. Vamos investir em nossa loja. Vamos investir em nossos colaboradores. Esse, acho que é o grande desafio dessa diretoria e o grande desafio dos associados e dos empresários logísticos. O CDL de Joaçaba passou por uma gestão jovem. Pablo, sai com a missão cumprida, renovação. O que mais marcou essa sua passagem pelo CDL? Tenho certeza que fizemos um bom trabalho. Como você disse, fomos uma diretoria muito jovem. Então entramos na CDL através de uma eleição. Não tínhamos todo aquele preparo e o conhecimento de CDL. Enfrentamos algumas dificuldades no início, mas todas essas dificuldades foram, no decorrer do tempo, sendo superadas. Os resultados foram apresentados hoje. Nós conseguimos, dentro desses dois anos, fazer com que a entidade voltasse a ter uma grande representatividade. E conseguimos, nesses dois anos, fazer grandes obras, como a revitalização do Monumento Frei Bruno e também a reforma e ampliação da sala, da sede da CDL. Onde o objetivo foi dar um espaço melhor para os funcionários da CDL e também um espaço onde o associado sinta-se à vontade e sinta-se acolhido. Eu espero e tenho certeza que a nova diretoria que o Paulo está à frente irá também continuar o trabalho que a gente veio desenvolvendo e melhorar ainda mais todos os serviços que a CDL oferece aos associados. Pablo, qual é a mensagem que você deixa para essa nova diretoria, a qual você faz parte, e para o associado CDL? Para o associado CDL, eu deixo uma palavra chamada participação. Quanto mais associados participarem efetivamente, melhor será o trabalho e ficará melhor a condução dos trabalhos por parte de qualquer diretoria. Então, para os associados, eu deixo participação. E para a nova diretoria, eu deixo a palavra trabalho. Porque o trabalho continua, e o trabalho enobrece, e o trabalho faz com que a gente alcance todos os nossos objetivos. Nós somos cada emoção. Vamos juntos realizar, construindo essa nação, livre pra gente amar. O futuro a gente é quem faz, amizade é a nossa raiz, essa pátria Deus a criou, aqui é o meu país. Somos a nação logista, unida, guerreira, é o nosso orgulho, conquista de uma profissão. As cintas logista, unida, guerreira, é o nosso orgulho, conquista de uma profissão. Transcrição e Legendas Pedro Negri